Música Eu quero que todos vocês que estão aqui no palco relaxando cada vez mais A partir desse momento, como nós dissermos, todas as sugestões se tornam a sua realidade E a sua realidade hoje é a seguinte Você faz parte de uma banda É Você veio fazer esse show O seu show Para esse público maravilhoso do Teatro Santo Agostinho Talvez você saiba tocar algum instrumento Ou talvez não Mas isso não importa Porque a sua realidade hoje é a seguinte Você sabe tocar muito bem o instrumento que você mais gosta Porque eu tenho certeza que você gosta de algum instrumento Daqui a pouco eu vou contar até 3 E quando eu chegar no número 3 Você simplesmente de olhos fechados Vai segurar Somente segurar de olhos fechados O instrumento que você mais gosta Se preparando para tocar para esse público maravilhoso 1, 2, 3 De olhos fechados Só segura o seu instrumento Violão, guitarra, isso Só segura O instrumento que a gente não conhece, tá pessoal? Bateria, isso Só de olhos fechados Só segura, isso Estou falando Estou falando Estou falando Estou falando Estou muito difícil Estou segura Antes de você começar a tocar Você precisa afinar o seu instrumento Então afina o seu instrumento Agora Isso, vai afinando Isso, o teclado Vai Aí, ó Isso Eu não sei É sax Deve ser Sei lá Contrabaixo Teclado 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 Ó Tem uma teclada Aqui Bateria Bateria Teclado Isso, toca Isso Violão Isso Violão Isso Instrumentos legais Aqui Instrumentos afinados Você faz parte de uma banda De jazz E começa a tocar Vai É jazz Solta 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 Vai Vai Solta Solta Vai teclado Vai Vai Solta Vai Solta Solta Vai Vai Passa Vai 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 Não sei Você é um Deu lindo Vou baixo Vai Vai Solta Alta Alta Vai 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 Passa 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 Isso Vai Passa Vamos mudar worse Vamos mudar riding Vamos Roque Agora vamos Und up Rock Agoraah tenho que ser Vai 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 Solta Solta ingo Vai Vai Me Central L"> L Ai T FCC Vou tirar a cheira, vou tirar a cheira, vou subir aqui, vai! Vai, vai tirar a cheira, vai, vai, vai! Prece em mão, mano, prece em mão! Não vejo instrumento, não vejo instrumento! Só que inveja a mão, inveja a mão, inveja a mão, fica mais difícil! Inveja a mão, inveja a mão, inveja! Inveja a mão! Vou ficar aqui, mano! Desce, vá, não vejo! Não vejo a cheira, inveja a mão, vai, inveja! Vai, velho, né! O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? Não faz bola, né? E aqui, ó... Presta atenção agora, Presta atenção! Não faz isso no momento, vocês estão fazendo os dois metros Só que em vez de tocar com a mão você joga com os metros joga com o pé, o pé, joga com o pé Pé com o pé Não faz isso no momento, joga com o pé joga, 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 joga vai! vai conga com um pé, é com um pé é com um pé, vim do chão com um pé conga com um pé venha com um pé não, venha de cima cruze, sete nele e goza diferente com um pé toga com um pé, vai vai da esquerda, vai esquerda lá atrás vai você não bora vai vai, vai conga com um pé é com um pé, com um pé, com um pé vai vai Eu quero dinheiro, eu quero dinheiro Graças a Deus, mano Eu fiz isso no meio, eu fiz isso no meio Só que a gente vai tocar de uma forma diferente Eu fiz isso no meio, de uma forma diferente A gente vai tocar com o pé Você vai tocar com uma puta Lançar com a puta Lançar com a puta Lançar com a puta Lançar com a puta Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ótimo aberto Que isso? Liga olhos abertos aqui Pode vir aqui Porque a gente vai colocar o carreteiro aqui Pode descer, ligado Vem cá, carreteiro Puxa Era a gaita, não era? O que foi? Espera aí, gente Ele tá sentindo Ele tá com alguma coisa estranha O que foi, gaiteiro? Tocar a gaita com a bunda Pai, sabe que era o 14? É o 14, senta aí, gaiteiro Você vem com quem, gaiteiro? Vim? É É lente, esposo Gaiteiro, vai numa pontinha lá Ó aqui ó Vem cá Não, você vai Não, você fica Não, você fica Não vai embora não, cara Olhos abertos Olhos abertos Ixi, pera aí Vem, não Você lá Você vem cá, gente Vem cá Vem cá